O bebê acabou de chegar e quer saber como é que vai ser o primeiro mês da vida dele? O que esperar e como interagir? Quer saber? Então fica comigo que eu vou te contar. Primeiramente, é importante sublinhar que cada bebê é diferente. Contudo, certos marcos que são observados em todas as crianças, mas só que em uns são observados primeiro do que os outros. Por exemplo, um bebê prematuro, que é um bebê que nasceu antes da 37ª semana de gestação. Normalmente, você tem que esperar até ele completar 40 semanas depois para começar a observar esses marcos. Isso porque ele nasceu prematuro. Tendo isso em consideração, vamos começar o vídeo. O primeiro mês do bebê também é o primeiro mês da mãe. Então, é um mês de adaptação para a família. Para um bebê, é um momento de transição do útero para um mundo em que ele pode demorar até 8 semanas para se aperceber que já está cá fora. E para a mãe, é uma experiência nova e chega a ser muito exaustiva e sobrecarregada. A visão do bebê é muito embaçada. Ele vê 30 centímetros de distância, que é a distância da amamentação, e apenas consegue enxergar o contraste de preto e branco. Ele dorme todo momento, 12 a 20 horas por dia, e fica acordado no máximo 1 hora e meia. E é extremamente importante para o desenvolvimento neurológico e físico dele que ele passa a maior parte do tempo a dormir. Se no caso o bebê dorme muito e não está a acordar, principalmente como sendo mãe de primeira viagem, há sempre aquela ansiedade, será que o bebê está bem? Será que está a respirar? Em Inglaterra, eles recomendam que o recém-nascido não pode passar mais do que 4 horas sem comer. Então, acorda-lhe se ele passar desse limite. Aliás, no sono, os bebês fazem muito barulho, que parecem estar muito angustiados. O meu filho, por vezes, até chorava uns 2 segundos, e depois continuava a dormir. Eles fazem movimentos descontrolados, e por vezes você fica assustada, mas não te preocupes, é normal. Deixa a criança dormir. Deixa a criança dormir. Dizem que os bebês trocam a noite por dia. Durante o dia, dormem muito, e à noite, acordam constantemente. O meu filho acordava de 2 em 2 horas à noite para amamentar. Ele até hoje acorda exatamente às 21, 23, 1 da manhã, 3, 5, 7. Então, durante a noite, dependendo da hora que eu fosse dormir, eu acordava 2 ou 3 vezes. Alimentação. Dependendo se vai amamentar ou não, o leite materno aparece 2 a 4 dias depois do bebê nascer. No início, geralmente, não vais ter muito leite. Por experiência própria, eu só comecei a ter leite em quantidade na segunda semana. E eu lembro-me que eu só chorava porque dava-me a sensação que o meu filho não estava satisfeito porque ele ficava sempre a acordar para amamentar e ficava sempre a chorar. E eu achava que o leite não lhe alimentava. Mas depois vim a aprender que essa não era a razão. Ele estava a fazer o que os ingleses aqui chamam de cluster feeding, que é quando o bebê quer amamentar constantemente enquanto acordado. 15 em 15 minutos, mais ou menos. Eles mamam com essa frequência para iniciarem e desenvolverem a produção de leite e também cria as bases para uma produção de leite no futuro. Chega a ser muito esgotante, principalmente isso começares a ter feridas nos mamilos. Eu falo mais sobre isso no vídeo acima. Então, mãe, não se preocupe. Ele está a ser bem alimentado porque até que o estômago dele é do tamanho de um alperce, uma alperce pequenina na primeira semana e de um ovo na segunda semana. O ovo é assim, né? Além disso, foi o que me explicaram, o leite materno é muito mais leve do que o leite de fórmula, o que significa que a digestão é feita muito mais rápida, o que leva o bebê a acordar mais cedo para comer, por aí uma hora e meia ou duas, e não três a quatro horas quando se dá a fórmula. E agora, qual é a frequência que ele deve comer? Os médicos disseram que se for fórmula, tem que ser de três em três horas. Contudo, se for o leite materno, é livre de manda. Quando o bebê quiser. Isso quer dizer que, se ele amamentou e daqui a cinco, dez minutos ele quer mais, dá. A partir da segunda semana, os bebês começam a ter cólicas, o que é horrível. E por vezes tu ficas desesperada a ver o teu bebezinho cheio de dores e não podes fazer nada. A melhor forma de aliviar as dores do bebê é pôr-lhe no peito e fazer o contacto pele a pele, que é você estarem sem camisola. Massagens na barriga, no sentido do relógio. E se você é africana, como eu, os mais velhos vão sempre tentar usar remédios medicinais. E nesses momentos, vai sempre com o teu instinto. Não te deixes ser pressionada. Você é mãe e sempre vai saber o que é melhor para o teu bebê, mesmo que te digam o contrário. Dizem que as cólicas podem ir até aos 4 meses. Do meu filho, parou no segundo mês. Graças a Deus, porque eu já não estava a aguentar. E agora vamos falar sobre as atividades. Mas antes disso, se estivés a gostar do vídeo, por favor, põe o gosto no vídeo e se inscreva no canal! Ok, vá. As atividades. O recém-nascido brinca? Sim, gente, ele brinca. Contudo, não é preciso comprar brinquedos, porque é um desperdício de dinheiro. A melhor atividade para recém-nascidos é o rosto dos pais, bem pertinho da cara deles, de como disse acima, eles não veem bem. Então, as imagens de contrastes preto e branco também são muito boas e devem estar bem pertinho deles, a 30 centímetros de distância. Também mobiles, que são brinquedos que se movem lentamente e naturalmente com vento e que o bebê fica a observar. Você pode comprar ou fazer. Os mais famosos são o de Montessori, mas eu não comprei esses mobiles. O meu filho tem 3 meses agora e ponho-lhe de frente ao cortinado que se movimenta lentamente com o vento. E ele vai observando. Também pôr o bebê à frente do espelho para ele começar a perceber que tem membros e ver os seus movimentos. Sair, está vendo que é para ele observar muita natureza. Saiam com o bebê, vão para o jardim, põem um pano no chão e deitem o bebê na sombra. Eles adoram. E também é muito bom para o desenvolvimento deles e do sistema imuno. E o tummy time. O tummy time refere-se a colocar o bebê de bruxos enquanto ele está acordado e alguém o observa. O tummy time supervisionado é importante porque ajuda a fortalecer os músculos do pescoço, ombros e braços do bebê para que ele possa começar a sentar e gatinhar e eventualmente andar sozinho. Melhora a capacidade do bebê de mover e controlar os seus músculos para realizar diversas ações motoras. Isso também ajuda a evitar as manchas planas na parte de trás da cabeça do bebê. Por isso mesmo que o tummy time é extremamente importante. Pelo menos aqui em Inglaterra, eles recomendam a fazer tummy time 30 segundos toda vez que o bebê acorda. Então, se ele dorme de duas em duas horas e quando está acordado, vocês aproveitam e fazem aqueles 30 segundos. Outros recomendam mais, outros recomendam menos. Mas como eu vivo em Inglaterra, eu sigo o conselho daqui. A mãe Na minha opinião, o primeiro mês é um dos momentos mais difíceis. Isso porque, como disse antes, é tudo novo e um momento de adaptação. A partir do segundo a quinto dia depois de dar à luz, a mãe geralmente experiencia um fenômeno chamado baby blue, em que ficas a chorar por tudo e por nada, muita ansiedade, mudanças de humor constante e isso pode até durar duas semanas. Mas se no caso, depois de duas semanas, ainda tens esses sintomas e também não tens vontade de sair da cama, de tomar banho e estás muito depressiva, é sempre bom contactar um médico porque pode estar a passar por depressão pós-parto, que é muito comum. Além disso, por causa da mudança brusca na tua vida, nas primeiras semanas, você também pode ter a sensação de luto em que percebes que a tua vida nunca mais vai ser como era antes, que você era livre e solta, pois agora tu tens um ser que depende completamente de ti, principalmente nessa fase inicial e vai estar muito esgotada por causa da privação do sono e eu vou te contar uma historiezinha. Quando eu dei a luz no hospital, eu tive que ficar cinco dias por causa de umas complicações que eu tive. Nessa uma semana, o bebê comportou-se lindamente no hospital que pensei, cheia, essa coisa de mãe eu consigo fazer. Mas assim que eu cheguei em casa, o comportamento mudou completamente. Ele acordava constantemente, estava sempre a chorar e o pior é que eu comecei a ter o baby blue. As parteiras vieram-nos visitar no dia seguinte e explicaram que isso é muito normal. No hospital, por causa dos barulhos das máquinas, a temperatura do hospital, o movimento constante das pessoas, os bebês sentem-se muito confortáveis. Mas já quando chegam em casa, geralmente a casa é mais silenciosa, é mais fria e isso causa mudança de comportamento em que ele começa a perceber-se que ele já não está no útero. Tudo o que foi dito aqui não foi com a intenção de assustar, porque tudo eventualmente passa. No momento, parece ser um furacão, mas acredita que tudo passa. Apesar da maternidade ter muitos desafios, também recompensa muito. Quando estiveres no meio do furacão, sempre pensa tudo que vale a pena nunca é fácil. Muito obrigada por terem assistido. Eu gostaria de salientar que eu não sou médica, não sou pediatra. Tudo o que vos disse aqui foram por experiência própria de ser mãe da primeira viagem e também por muita pesquisa. Por favor, ponham um gosto no vídeo e se inscrevam no canal que vou postando mais vídeos sobre a maternidade nessa fase da minha vida. Muito obrigada. Tchau!